No vídeo de hoje nós vamos abordar um aspecto de Clarice Lispector menos conhecido ou menos comentado, enfim, talvez só nos meios acadêmicos seja mais conhecido, que é a sua atividade de tradutora. Clarice Lispector trabalhava simultaneamente ao período em que escrevia para o Jornal do Brasil e que escrevia seus romances, seus contos, sua ficção, ela trabalhava como tradutora e é algo que pouco se fala. Então, hoje nós temos uma colaboração especial do professor Andrei Cunha, tradutor, professor do Departamento de Línguas Modernas da URGS, tradutor de japonês, com algumas dezenas de livros publicados. Eu, inclusive, não vou mencionar todos, eu perguntei até a ele qual os preferidos ou qual o preferido dele e ele me disse que 100 poemas de 100 poetas do japonês e histórias da outra margem. Então, o professor Andrei Cunha hoje vai fazer a sua participação, a colaboração, a adesão aqui nos DROVS, falando sobre o aspecto de tradutora, sobre o ofício de tradutora e a visão que Clarice Lispector tinha da tradução. Ouçamos agora o professor Andrei Cunha, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, na URGS também, Departamento de Literatura Comparada. Ouçamos agora, então, o que ele nos traz e, desde já, eu muito e muito agradeço essa preciosa colaboração. Olá a todos, o meu nome é Andrei Cunha, eu sou tradutor literário e professor universitário e eu estou aqui hoje, a convite da Débora, para falar um pouco da minha relação de leitor com a Clarice Lispector. O meu livro preferido da Clarice é uma aprendizagem ao livro dos prazeres, que eu li quando tinha 17, 18 anos e, para mim, foi uma revelação a leitura desse livro. E eu estava planejando ler um trecho desse livro, da aprendizagem ao livro dos prazeres, aqui hoje. Mas, como essa semana é a semana do tradutor, eu mudei de ideia e resolvi ler um texto da Clarice sobre a profissão de tradutor, um pouco como homenagem também, não apenas à Clarice no seu centenário, mas também à profissão de tradutor. É um aspecto menos conhecido da carreira da Clarice, o fato de que ela traduziu muitos textos, não apenas romances, ela traduziu romances, também traduziu desde Policiais de Agatha Christie, mas ela também traduziu muitas peças teatrais. E esse texto que eu vou ler é sobre a atividade dela de tradutora, principalmente de peças, de textos para teatro. E isso ela, em geral, fazia em dupla com uma outra tradutora brasileira superimportante, a Tati de Moraes, que vocês vão ver um pouco da relação que ela tinha com a Clarice no texto que eu vou ler. Na verdade, a Clarice, em dupla com a Tati de Moraes, ela traduziu peças bem importantes. Ela traduziu Reda Gabler, do Henrik Ibsen, traduziu A Gaivota, do Anton Chekhov, e traduziu Pequenas Raposas, da Lilian Helman. São as três peças que ela menciona nesse texto que eu vou ler. Então, o texto da Clarice Lispector que eu vou ler hoje para vocês é Traduzir Procurando Não Trair. Tati de Moraes e eu traduzimos uma vez uma peça da Lilian Helman, Pequenas Raposas, para Tônia Carreiro levar. Fizemos a tradução com o maior prazer, se bem que de início eu tivesse que ser fustigada pela Tati, que é a minha inesorável feitora em vários terrenos de trabalho ou não. Mas vocês não imaginam o trabalho de minúcias que dá traduzir uma peça. Primeiro, traduzir pode correr o risco de não parar nunca. Quanto mais se revê, mais se tem que mexer e remexer nos diálogos. Sem falar na necessária fidelidade ao texto do autor, enquanto ao mesmo tempo há a língua portuguesa, que não traduz facilmente certas expressões americanas típicas, o que exige uma adaptação mais livre. Também tem a exaustiva leitura da peça em voz alta para podermos sentir como soam os diálogos. Os diálogos têm que ser coloquiais, de acordo com as circunstâncias, ora mais ou menos cerimoniosos, ora mais ou menos relaxados. Como se não bastasse, cada personagem tem uma entonação própria, e para isso precisamos das palavras e do tom apropriado. Por falar em entonação, aconteceu-me uma coisa desagradável, enquanto durou a tradução. De tanto lidar com personagens americanos, eu peguei minha entonação inteiramente americana nas inflexões da voz. Passei a cantar as palavras exatamente como um americano que fala português. Queixei-me a Tati, pois já estava enjoada de me ouvir, e ela respondeu com a maior ironia, quem manda você ser uma atriz nata? Mas eu acho mesmo que todo escritor é um ator nato. Em primeiro lugar, ele representa profundamente o papel de si mesmo. Escritor é uma pessoa que se cansa muito e que termina com um pouco de náusea de si mesmo, já que o contato íntimo consigo próprio é, por força, prolongado demais. Depois nos caiu em mãos uma peça de Tcherov, a gaivota. Veio numa fase em que eu estava meio deprimida. Depois eu soube que a Tati andou consultando os meus amigos para saber se me convinha lidar com o personagem principal da peça, já que ele se parecia demais comigo. A conclusão a que chegaram era de que eu trabalhasse de qualquer maneira, era porque me faria bem agir, e porque seria bom eu ver, como num espelho, a minha própria fisionomia. Em suma, acharam que me faria bem lidar com um personagem cujo senso trágico da vida termina levando-o ao desespero. Traduzimos Tcherov, eu com um esforço tremendo, pois me parecia estar me descrevendo. Depois, por motivos externos, a peça passou para as mãos de outras pessoas, e nós a perdemos de vista. O problema é que o diretor queria interferir demais na nossa tradução. Nós não nos incomodamos com a interferência justa de um diretor, tantas vezes esclarecedora, mas as divergências nesse caso eram muito sérias. Entre outras, ele queria que, em vez de angústia, nós usássemos a palavra fossa. Ora, eu e a Tati não concordamos. Um personagem russo, ainda mais naquela época, naquele ambiente, não falaria jamais a palavra fossa. Fossa. Falaria em angústia, em tédio destruidor. Mas, para falar a verdade, em termos atuais, ele estava na fossa mesmo. Em compensação, traduzimos Reda Gabler, do Ipsen, e a direção foi do Valmor Chagas. Foi ótimo. A peça não só foi logo encenada, em São Paulo, como nos fez ganhar, com justo orgulho profissional, o prêmio da melhor tradução do ano. Uma medalha. Eu traduzo, sim, mas eu fico cheia de medo de ler traduções que fazem de livros meus. Além de ter bastante enjoo de reler coisas minhas, eu fico também com medo do que o tradutor possa ter feito com um texto meu. O livro meu foi traduzido para o inglês, nos Estados Unidos. The Apple in the Dark. Chamei-me, então, severamente à ordem e comecei a cumprir meu dever de ler a mim mesmo. A tradução me parece muito boa, mas eu parei, porque o que me venceu mesmo foi a náusea de me reler. O tradutor fez um longo prefácio ao livro sobre literatura brasileira, e ele chegava à conclusão estranha de que eu era ainda mais difícil de traduzir que Guimarães Rosa, por causa de minha sintaxe. Eu já tinha esquecido o que quer dizer sintaxe. Com um pouco de vergonha, perguntei a um amigo e ele me explicou. Sintaxe é o modo como a frase se coloca dentro do período. Eu fiquei um pouco na mesma. Então, esse foi o texto Traduzir, procurando não trair, de Clarice Lispector. Meu nome é Andrei Cunha. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.